Autoridades do Quirguistão afirmaram nesta terça-feira que um cidadão de seu país foi o responsável pelo atentado da véspera no metrô de São Petersburgo. O país da Ásia Central identificou o suspeito como Akhbarjom de Alilov, nascido em 1995, e afirmou que ele pode ter adquirido nacionalidade russa. Na segunda-feira, uma explosão deixou mortos e feridos no metrô de São Petersburgo, segunda cidade da Rússia. O país está de luto nesta terça-feira, com bandeiras a meio-mastro e homenagens às vítimas. O Comitê de Investigação Russo avalia o caso como ato terrorista, sem descartar outras possibilidades. O atentado não foi reivindicado até o momento, mas o grupo extremista Estado Islâmico fez uma convocação de ataques à Rússia por causa do apoio do país às forças de Bashar al-Assad na Síria desde setembro de 2015. De acordo com o Serviço de Segurança da Rússia, pelo menos 7 mil cidadãos da ex-União Soviética, entre eles 2.900 russos, se uniram a grupos jihadistas no Iraque e na Síria. A Rússia é um dos mil cidadãos da Rússia.